Um produto só é Agrale, depois de ter sido desenvolvido e aprovado no maior campo de provas que existe. Agrale, trabalhando com o futuro. De 16 a 20 de abril, a economia brasileira estará voltada para um lugar. 16º Congresso Nacional de Bancos. Em Brasília vão se reunir banqueiros, parlamentares, autoridades governamentais, economistas, lideranças sindicais e convidados internacionais para discutir e traçar os novos rumos da economia brasileira. São os bancos contribuindo para um Brasil melhor. 16º Congresso Nacional de Bancos. 1990. Novos tempos. Novos rumos. Radiais de Aço Firestone. Firestone. Porque há momentos em que a última coisa que você vai lembrar é que existem pneus. A vida roda melhor no Firestone. Você vai ver agora um investidor recebendo diversas e tentadoras opções de investimento. Todas muito fascinantes. Prometem mundos e fundos. Mas ele sabe que nenhuma é tão segura quanto a caderneta da Caixa Econômica Federal. Vem para a segurança da Caixa você também. Vem. Senhor presidente Fernando Collor de Mello. A gente espera que a Pátria Amada volte a ser a Mãe Gentil. Dizem Construção. Dizem Demacol. Dizem Construção. Dizem Demacol. D-D-M-A-D-M-A-C-O. Material de construção. D-D-M-A-D-M-A-C-O. Grande toque em promoção. A Nova Jerusalém tem o orgulho de apresentar O maior espetáculo teatral ao ar livre do mundo Nove palcos, cinquenta atores E mais de quinhentos figurantes No tema mais emocionante da terra A Paixão de Cristo De sete a quatorze de abril, sempre às dezoito horas Em Nova Jerusalém, Pernambuco A história da fé em superprodução Na semana do Brasil Novo, a Sabe confirma a palavra de ordem Economia Arroz Viegas, pacote com cinco quilos, noventa e nove e oitenta Café Bandeira, pacote com quinhentos gramas, noventa e três Manteiga Camil, tablete duzentos gramas, trinta e dois cruzados É tempo de botar fé no nosso país Vamos construir um futuro melhor Um novo tempo está começando CDF Governo Comunidade Chegou, ela chegou Central Elétrica Santo Antônio Ligadíssima em você Com precinhos de inauguração em toda a sua linha Central Elétrica Santo Antônio Tudo em material elétrico e iluminação Central Elétrica Santo Antônio A central dos preços baixos Filho de peixe Peixinho é Ao lado da madeireira Santo Antônio Aqui na Ceilândia Centro O Brasil é a sua cara Sem maquiagem Rasga o peito Põe pra fora a esperança Faz dela a ação, trabalho O desenvolvimento que este país precisa Não espere só do governo Não pergunte o que o Brasil pode fazer por você Decida o que você pode fazer pelo Brasil E faça A gente tem que fazer por merecer O Brasil que a gente quer Brasil, agora é pra valer